Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Raciocínio Imaginário Já deixa seu like, comenta, compartilha, envia para seus amigos também, até mesmo desse ramo, esse setor de arquitetura, de criatividade Bom, mais uma vez trazendo aqui um vídeo legal do aplicativo Motherless, esse aplicativo é muito bom, você acha ele na Play Store Deixa o link aí na descrição para você fazer o download, o bom dele também é que ele não pesa, nossa, não pesa nada praticamente para instalar no seu celular E ele tem muitas ferramentas úteis, muita coisa legal Bom, lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui, no canal do Youtube, tem aqui, deixa eu ver aqui, populares Vídeos feitos aqui, já a respeito dele, então temos aqui, tem esse vídeo aqui, como desenhar planta baixa usando celular Android Novo tutorial, 28 mil visualizações, tem aí aula como fazer planta baixa de casa no celular, 21 mil visualizações Fora que também tem em 3D, top demais, então se pesquisar aqui, planta baixa em 3D Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, 3D, vamos aqui, no meu aqui também tem, viu, que eu estou no Youtube, então ele vai aparecer muito aqui Raciocínio, canal do Youtube é raciocínio imaginário, né, planta baixa em 3D, aqui ó Então, temos aqui esse vídeo aqui, beleza Deixa eu pausar ele aqui, né, tutorial aqui, bacana É, planta baixa 3D, muito visto aí, né E galera, vou fazer aqui de uma forma bem simplificada dessa vez, né, aqui ó Tem esse aqui mostrando aí, tem também esse aqui, ó É o aplicativo, ó, aula completa, tá vendo, ó, esse aqui é em 3D Janela, essa aqui é uma janela do banheiro, viu pessoal, não, espelho não Top de linha também aqui, esse tutorial em 3D que você coloca até pessoas dentro, né Isso que é legal, você coloca pessoas dentro, quer ver, tem uma parte que eu coloquei pessoas aqui No, mais pro final, mas você põe um carro também E você vê a casa em modo 3D Bom, dentro disso aqui, eu vou tá fazendo Também aí É, um modo bem simplificado Mas vou deixar na descrição o link desses Vídeos aí Então, eu vou deixar vídeos na descrição Né, esses links desses vídeos aí Pra vocês também acompanhar, porque tem aqui o vídeo que eu ensino certinho sobre tudo Beleza? Ensino aqui, ó, sobre como usar o aplicativo mesmo Nesse aqui, nesse tutorial aí Tutorial novo Beleza? Então, eu vou deixar tudo na descrição certinha aí pra vocês acompanharem o canal Bom, já se inscreve, comenta, compartilha e vamos para, então, o tutorial Vou acessar ele aqui, ó, Madlis Não precisa de ter conta, abrir conta, colocar e-mail, nem nada O nome do aplicativo é esse, galera Madlis Beleza? Esse é o aplicativo Às vezes, comenta aí, perguntando qual é o nome do aplicativo Tá aí Na cara do gol Então, vou em New aqui, que é novo Clica em Novo aí Então, coisa rápida aí Né Aqui a gente tem essas linhas, esses quadrinhos pra ajudar Certo? Vou desativar aqui o Wi-Fi Pronto É, para de, pra, por causa das comercialzinhas ali em cima, ali e tal, né Pra não clicar Bom Aí aqui, eu vou no mais aqui, ó Pra você que tá sem ideia e tal Vamos construir uma casinha rápida aí Uma planta baixa aí Né Então, às vezes, você tá sem ideia e tal E aí, vai clareando aí, conforme você vai fazer Então, eu vou aqui em Flur Né E vou aqui de novo em Flur Seria aí andar, né E vou clicar aí Pronto Cliquei em cima da tela, já apareceu Um quadrado Esse quadrado aqui, ó Eu posso com os dois dedos dar zoom Na, fora dele Pra ampliar Pra ficar melhor pra mim trabalhar Então, temos aqui a régua em cima, ó Cinco centímetros, vinte Pra trabalhar com precisão Vou deixar aqui Em vinte Trinta centímetros Beleza? Eu vou pegar esse quadrado aqui Com o dedo, eu cliquei nele Eu vou arrastar ele, eu posso levar ele pra onde eu quiser Lembrando que tem essas setinhas aí Que eu consigo também controlar Pra onde eu quiser Então, eu vou clicar aqui só na parede Eu posso clicar na bolinha No quadrado inteiro Na bolinha Né Numa dessas desse canto aqui Ó, tá vendo? Pra mover só a bolinha E também Tá vendo, ó Setinha lá Posso mover só a parede Então, eu vou pegar essa parede aqui Eu vou elevar ela pra cá Com precisão Tá vendo? Eu trabalho com precisão Quando eu tô com a seta Se eu quero só cinco centímetros Que se mova Ele já me dá uma régua ali, ó Pronto, ó Moveu bem pequenininho Dentro do quadrado aí Que tem externamente Então, eu vou voltar ali pra vinte Aqui, trinta Pronto Alinhei junto com essas linhas Mais escuras aí Tá vendo? Que tem umas linhas mais escuras Bom Aqui Eu vou pegar dois quadrados, tá? Porque a casa Você tem que saber O seu dimensionamento Então, temos aqui, ó Cento e oitenta centímetros Trezentos e trinta centímetros É um retângulo aí Que tá com as medidas embaixo Vou pegar a parede de baixo aqui Né E vou trazer pra baixo Também Beleza? Então Eu vou criar essa planta aqui De uma forma bem grande Pra até ficar melhor Pra pôr os móveis aí Também, né? Então eu dei dois cliques aí Em cima da Dessa parede Vou clicar na setinha Pra levar pra onde eu quero Beleza? Eu dei o zoom aqui, ó Fiz o zoom aqui Aí eu vou Clicar nessa parede E vou levar ela até Aqui Certo? Bom, vou colocar aqui 20 centímetros Pra mim ver mais ou menos Como que tá isso aí Tá? Então Tá desse tamanho aqui 20 centímetros Né? Tá aí Pegando o quadrado do outro Aqui O que que acontece? Eu vou expandir mais um pouco Sabe por que? Eu posso usar isso Pra você fazer de um modo Simples e rápido Tá? Eu vou expandir ele bastante E eu crio a casa que eu quero Dentro dele Opa Eu tenho que pegar a parede Aqui A parede Aqui Beleza? Bom, vou desfazer o zoom aqui Com a minha mão Né? Deixo aqui Eu posso deixar Em 10 centímetros Né? Lembrando que os dois dedos ampliam E diminuem Certo? Aqui Posso levar pra onde eu quiser Né? E ela tem uns limites Dela aí Tá? Então lembrando que ela tem os limites Dela aí Da folha Vamos supor que essa folha quadriculada Aí ela tem seus limites E tem, né? Um quadrado Bom Aqui eu vou dar um zoom Não muito Pra me começar a fazer as paredes Aqui então Né? Que eu quero Então eu vou vir no mais Vou clicar em flor E vou pegar aqui uma entrance Vamos dar só uma olhada aqui Eu vou clicar aqui, ó Na entrance Não, não vou usar essa entrance não Pode clicar no X lá em cima Você clica nela inteira Né? E aí Você tem o A questão de Excluindo aqui Certo? Deixa eu Retroceder aqui Calma, minha filha Aí Pronto Sumiu Deixa eu pegar aqui Deixa eu Vou ver aqui How Vou pegar um How Aqui Então o How é melhor do que o entrance Então se você clicar no How Você cria uma bolinha Aonde você quiser Dessa bolinha Você clica em outro lugar Pra ligar essa bolinha Então ela vai criar uma outra bolinha Pronto Criou aqui Você consegue Também aí você clica no X aqui Clica no Eu cliquei Fui clicar no X Clica aqui Clica aqui Certo? Clica um ponto aí Outro embaixo E Beleza Vou clicar na bolinha No mais lá em cima Deixa eu só Ajustar aqui Galera É que Meu dedo aqui No touch Tá estranho Aqui Vou clicar aqui E vou clicar aqui Pronto Clica na bolinha Lá do lado Beleza? Cliquei na bolinha Eu vou só Ajustar com a setinha Com precisão Então eu vou clicar Na parede aqui Pra trazer mais Pro quadrado Que é esse trabalho Alinhado Com essas linhas Quadriculadas aqui Tô vendo que precisa Jogar mais pra cima Certo? Pronto Aí ó Já deu uma boa alinhada Vamos supor que isso aqui Vai ser um cômodo Entendeu? Isso aqui vai ser um cômodo Você pode fazer grande Ou pequeno Lembrando que as Metragens Tá ali embaixo Né? Então eu posso Diminuir aqui Eu quero que seja Um corredor ali menor Então eu posso Diminuir aqui Tá vendo? Então mais pra você Ter uma ideia aqui De como você pode fazer Beleza? Então eu vou criar aqui Essa parede aqui ó E vou Vim pra cá Vou diminuir ela aqui Vou criar outra parede Beleza? Então vamos lá Mais All Cliquei ali no All Já apareceu ali em cima A bolinha 1x Vou clicar aqui O ponto que eu quero aqui Né? Onde você quer o ponto Você pressiona Clica o dedo em cima Que ele vai aparecer o ponto E vou clicar Pra baixo aqui Ali E clica na bolinha Do lado do x Aí em cima Tá vendo? Pronto Apareceu essas informações aí É porque Já tá selecionado Então aqui ó Eu vi que eu posso Alinhar essa bolinha aqui Né? Então clica só na bolinha Só pra trazer um pouco Aumentar um pouco Pronto Ficou alinhado Mas eu vi que lá em cima Não tá Então Pronto Eu alinhei lá em cima Preciso só do pontinho Aqui um pouquinho Pronto Lembrando que 10 centímetros 20 centímetros Lá em cima Na régua Faz muita diferença Lá também Se você clicar Né? Com precisão Ali você consegue acertar O nível aqui Beleza? Tudo isso eu explico pra vocês Eu ensino No outro vídeo lá Então aqui eu já tenho Praticamente aqui Como se fosse Três cômodos Né? Então dentro disso aqui O que eu posso fazer aqui? Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Esse aqui Eu vou trazer mais pra baixo Que aí eu quero aumentar aqui Beleza? Quero aumentar aqui Faço um quarto aqui Né? Posso fazer um quarto Com closet Eu te posso fazer um quarto Com banheiro também Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Eu vou criar Usar aqui Atividade Então Eu vou Fazer um banheiro E um closet aqui Tudo bem? Então vamos lá Vou clicar no mais Vou pegar o UAU Vou clicar A bolinha aqui E vou clicar A bolinha aqui Tem problema Antes de ficar torto Clico na bolinha lá em cima Eu ajusto ele agora aqui Tá? Eu quero um banheiro aqui Então eu vou endireitar Aqui em cima dessa linha Trago mais pra cá Pego o outro ponto E levo pra lá Pronto Vamos supor que eu quero Um banheiro aqui Entendeu? Mas banheiro aqui Pode ser que ele ainda Fique muito grande Então eu vou Trazer ele mais pra cá Tá? Preciso descer mais Ok E aqui eu vou fazer Um closet Né? Eu entendi Que eu posso diminuir Essa bolinha aqui Então eu vou clicar Na bolinha Porque eu vou fazer Uma porta aqui Eu tenho que saber Também o tamanho Dessa porta Entendeu? Aqui ó Vou clicar aqui Vou clicar aqui Vou clicar aqui E eu endireito Depois Tá? Então É importante É você fazer Isso aqui Endireitar Você endireita Depois Tá bom? Essa casa Vai ser bem Diferente Mas vai ser Uma casa Então beleza Tá alinhada aí Praticamente Isso aqui Eu preciso só Elevar um pouquinho Pra lá Certo? Aqui eu posso Então colocar uma porta Pra vocês terem noção Mais ou menos Então eu vou pegar aqui Ó Door Door é porta Vou colocar uma porta No quarto Então eu vou pegar Essa porta do quarto Aqui E vou pôr aqui Lembrando que eu também Posso pegar a porta E aumentar Tá vendo? Certo? E eu preciso mudar ela Eu posso inverter ela Tá vendo? Mas eu tenho que Girar ela Então eu posso Girar ela do jeito Que eu quiser Colocando pra onde Eu quiser que ela abra Você entendeu? Eu vou pegar ela inteira E vou arrastar Aqui Beleza? Aí Ela ficou torta Aí eu com uma bolinha só E o direito aqui Pra alinhar Com essa Outra ali Tá? Então ó Tá mais ou menos alinhado Né? O que eu posso fazer aqui? Aumentar um pouquinho a porta E essa parede aqui Eu aumento ela pra cá Entendeu? A porta tá abrindo De Daqui Vamos supor Do seu celular Que você tá vendo De baixo Pra cima A porta tá abrindo aí Certo? Essa é a questão aí Opa Pra eu diminuir a porta Em vez da parede Aumentar Então eu vou aumentar A porta aqui Pronto Né? Aqui Vai ser um Essa salinha Vai ser O 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 Tô Tô Vendo Que ela Torta Então eu tenho Que pegar Essa bolinha Aqui Dá um zoom Quando você achar Que tá difícil Tenho que pegar A outra E endireitar Também E aqui eu vou Pôr uma porta Mas essa porta Ela não pode ser Muito pequena Mas se não Fica É Desproporcional Até a outra Né? Tá vendo? Então aqui Deixa eu ver Se tem um método De copiar A porta Não sei Não Eu tenho Um cadeadinho Queria copiar Ela Tá Mas Embaixo Se você clica Nela Ela tem O 160 Por 160 Tá A porta Então eu vou Pegar A outra Porta Door E vou Pôr aqui No banheiro Pronto Aqui O endireito Ela Pra 160 Também 120 160 Caramba Mas essa porta Tá gigante Né? Vou alinhar Aqui Beleza? Ela tá abrindo Pro lado da parede Fechou? Lado da parede Aqui eu coloco Aqui uma janela Então eu vou Aqui em window Vou pegar Aqui Uma janela Vou pegar Essa janela Aqui E vou pôr Nessa parede Aqui E vou virar Ela Tá? Lembrando que a posição Da janela Não sei muito bem Mas eu vou Pôr Talvez Aqui Pra cá Vou inverter Ela Pronto E Essa outra bolinha Trago pra cá E aumento Ela Pra ficar bonitinha Beleza? Pronto Isso aqui Tá pronto Então galera Dá pra vocês Fazer muita coisa Aqui Tá vendo? Aqui ó Dá pra vocês Fazer Nossa Bastante coisa Bastante coisa Aqui faz um outro quarto Com corredor Então isso aqui Eu já diminuo Pra cá Só aqui Fazer aqui ó Aqui eu posso fazer outro cômodo Né? O closet Eu posso Fechar ele Se eu quiser Né? Colocar aí o que quiser É... Lembrando que vocês tem móveis Também Né? Então eu vou aqui ó Equipamente Tá vendo? Eu vou ter o toalete aqui ó Que é um vaso Posso aumentar ele também Diminuir Entendeu? Preciso dar um zoom nele aqui ó Pra pegar ele melhor Bem pequenininho Tá vendo? Tô clicando em cima E não vai Vamos lá meu... Aí Foi Então ó Se eu clicar Nesses quadradinhos deles ó Entendeu? Eu consigo Aumentar Tá vendo? O vaso Entendeu? Porque Se a minha banheira é muito grande Eu posso E aqui eu endireito Ele Pra onde eu quiser Viro Entendeu? Então eu posso pôr ele aqui Né? Mas como vai tomar banho Então eu posso Usar a criatividade aqui também Pra pôr ele Aqui E talvez diminuir ele Né? Esse vaso Eu acredito que realmente Está muito Grande Né? A pia ali do lado Em cima Então eu vou diminuir ele aqui Pronto Aqui eu posso pôr Uma ducha, né? Deixa eu ver Equipamente Tem pia Né? Better home Bom Aqui tem bastante coisa Né? Esse aqui Eu vou usar Deixa eu virar ele Aqui no canto Aqui no canto Eu vou virar Esse vaso E vou pôr ele aqui Atrás Tem que usar aqui Atividade Galera Beleza? É Só o protótipo Isso aqui Prontamente Pia Tá? Vou pegar Essa pia aqui Vou Ela foi lá em cima No quarto Mas eu vou trazer ela Pra baixo Deixa eu arrastar com o dedo Que vai mais rápido Pronto Acerto Beleza Entendeu? Então tá aí Um banheiro Tal, né? Que seria pro quarto Que aqui você tem Furniture Que eu pego uma cama De casal Coloco aqui Tá? Já expando ela Clico nela E jogo Opa A casa desce Aqui É a cama Que você tem que ir lá Ou eu posso virar aqui Ó Crente pra janela Beleza? Então a criatividade É toda De vocês aí Com equipamento Pra tudo Sofá Cama de solteiro Tem geladeira TV Beleza? TV Eu vou pegar E vou pôr aqui Vou ampliar ela Pra uma TV gigante Imagina que seja Uma TV gigante Beleza? Aí eu vou pegar Ela aqui Vou girar E vou pôr ela Abaixo Da Janela Vou Volto aqui Beleza? Tipo assim Entendeu? TV Talvez essa janela Aqui O que eu posso fazer? Posso mudar Deixa eu clicar Só na janela Clica fora Eu quero só A janela Meu filho Aí Essa janela aqui Eu vou pôr ela lá Na outra Opa 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 Aí Se eu dar um zoom Fica mais fácil Vou pôr Deixa eu arrastar ela Com o dedo Vou pôr ela aqui Beleza? Ficou melhor, né? Aqui a TV Eu tiro do canto Da parede E fica tudo ótimo Beleza? Essa porta aqui Eu trago mais pra cá Parede Fechando aqui Na porta Ou a pia Pronto Dá uma gabalitada Aí fica tudo ótimo Beleza, galera? Então é assim Aí vocês dão uma continuada aí Mas Não tem segredo Nem erro, galera Beleza? Espero que vocês tenham gostado Aí forte abraço Dá continuidade nessa casa aqui E aí Fica top Beleza? Abraço Tchau 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 Tchau